E a caminho da entrevista o Ciro dizia, eita, a emoção tomando conta. Mas a gente não é pra isso, não é pra gente se emocionar, não é pra fazer o público se emocionar. Pra mim é uma emoção particular, afinal de contas, a Estela foi prenda juvenil, foi prenda mirim, vi dando os primeiros passos dançando e agora como coreógrafa, a Estela fazendo o público inteiro se emocionar. Conta um pouco pra gente desse trabalho de vocês, junto com o Galpão da Boa Vontade. Boa tarde a todos. Eu, Estela, juntamente com o Ciro e o Silvio Pereira, estamos acompanhando o trabalho do CTG Galpão da Boa Vontade, que trouxe ao palco do Enarte este ano uma história do Índio Cepé, a sua saga, como morreu o Índio Cepé e o que ele significa pra nós hoje, que ele é uma lenda, é um mito pra nós, é algo a ser espelhado. E na saída a gente trouxe toda a garra, a fibra, o amor à terra que o povo missioneiro tem. Nós comentávamos, né, Luiz Afonso, a carinha de jovens dele estava estampada, uma invernada extremamente jovem. Como é conseguir trabalhar com categorias de base, de repente puxar a gurizada da invernada juvenil, dar uma continuidade pra vocês, como instrutores, como vocês veem a importância de manter a gurizada ensaiando dentro do Galpão da Boa Vontade? É muito importante, o CTG Galpão da Boa Vontade preza muito por essa união entre as invernadas. Realmente a gente chama que é uma família, porque muitos dos que estão hoje estreando no palco do Enarte conseguiram participar na categoria juvenil também este ano no Juvenarte, e muitos já vêm desde a categoria Mirim. Então é uma família que vem dando continuidade. O CTG Galpão da Boa Vontade já participou de outros eventos, inclusive de outros anos do Festival do Enarte, mas estava um pouquinho afastado e este ano está retornando. Bom retorno pra vocês então, não é mesmo, Luiz Afonso? É, um colorido todo especial na sala, né, as prendas muito bonitas, né, jovens, e com certeza o brilho estampado também no olhar, né, toda aquela vontade, aquela garra, aquela força. Se a gente falava antes da emoção de quem já tem 15, 20 Enartes no currículo, a emoção mais linda de ver de quem está no seu primeiro Enarte, que está descobrindo a magia do festival. Arrepia, com certeza. Arrepia. Então eu queria saber aqui do casal, né, o que isso significa pra eles. Quero saber de vocês agora qual é a emoção de estar naquele tablado ali e representar o Galpão da Boa Vontade, lá de Palmeira das Missões. Um pra nós é um orgulho, é um sonho que nós temos, né, que sempre passa por qualquer dançarino que pensa em dançar um dia, pensa em passar nesse palco com a grandiosidade que é o Enarte. E vem com a gente, vem desenvolvendo um trabalho com uma etapa, já vencido muitas etapas. A luta sempre continua e o sonho tentando ser realizado. E aprenda. Ah, eu tenho uma experiência incrível, é o meu primeiro Enarte esse ano. E estar junto com o meu grupo e relatar a história da nossa terra é simplesmente incrível. Estou muito orgulhosa. Começando a escrever uma história linda aí, né? Ai, que lindo. Depois contar pros filhos tudo que passou, mostrar fotos, relembrar. Isso é bom demais. E o professor aqui, eu quero saber, objetivo atingido? Com certeza, objetivo muito atingido, satisfação, muito, muito contente com o agulizado. Certo. Sentimento, sentimento muito realizado com eles, olha. Ciro, tu disseste no caminho pra cá que, ô, quanta emoção. Por que tanta emoção? Cadê na arte? Tu consegue superar essa emoção no outro? Mas tá louco. Esse ano é uma emoção muito forte porque a gente não tá dançando. Então, fazer, transmitir pra eles, com que eles passem o... Vocês tão dançando no corpo de cada um deles. Eles é muito... A gente vibra junto, a gente passa junto com eles. Isso é muito, muito, muito satisfatório. É muito bom mesmo. Missão cumprida, casal. Missão cumprida. Quando a gente tá do outro lado, assim, que a gente coordena um grupo, que a gente passa pra eles as informações, pra eles alcançarem aquilo que a gente quer, a responsabilidade é muito maior, né? A pressão e... Bah, vai ter que tudo dar certo, né? Então, com certeza, pela tua expressão facial, tá realmente atingido o objetivo aí, então. Então, sucesso pra vocês. Parabéns. Parabéns, grupo. Vão lá comemorar, vocês merecem. E a gente continua aqui na TV Tradição, cobrindo este segundo dia de Anarte, a cultura gaúcha, pra todo mundo ver o que vem por aí. Tá vindo Marcas do Pampa, lá de Santa Maria, décima terceira região tradicionalista, que daqui a pouquinho já vai tá entrando no tablado. Tá certo. A gente aguarda, então, a primeira prenda do DTCE Marcas do Pampa, de Santa Maria, apresentar o seu grupo. E aí começa mais um espetáculo.